Olá para todos os vídeos Hoje eu vou jogar aqui um jogo chamado Halloween Walk É uma raquete super maior como sempre Mas o nome do jogo é Halloween Walk E o nome desse jogo me fez Começar ele a partir do menu Porque da outra vez Se vocês assistiram um outro jogo de terror que eu joguei aí no Mario Vocês sabem no que deu né Deu porcaria E eu tô achando que esse aqui não é realmente Eu não acho que esse aqui talvez seja acitador Ah tá O Mario tava indo lá pedir os doces Doces travessuras lá Aquele negócio lá que eles fazem pedir doces na casa dos outros Só que quando ele foi ver já tava Fazendo a madrugada já né o maluco Ou seja se ferrou Vamos lá começar aqui A montanha dos monstros Vem monstros aí Será que não tá muito alto? Já eu já não sei Aqui ó Sound tá tudo bem Sound Sound test Beleza galera Vamos começar aqui Vamos começar aqui na montanha dos monstros Vem monstro vai Vem monstro rapaz Ah mulher É Que isso Deixa eu ver um negócio aqui sem nada Tô muito perto da tela do computador Tem que me afastar um pouquinho Mas até Tava estranho Pera aí Só musiquinha Que musiquinha é essa rapaz Beleza Ahn Isso aí é a mesma coisa O Mario Quando o Mario foi ver já tava O Mario tá falando aí Só que a mesma vez é na fala do Mario né Ele veio lá e falou que tá muito tarde Tem que voltar pra casa Eu não sei qual caminho o Mario fez aqui Mas com certeza ele Ele foi meio burro de fazer isso né Porque Como é que ele se meteu num lugar desses aqui Eu nem vejo casa nesses lugares aqui Então acho que no mínimo o Mario deve ter Ele tá loucão né Porque eu não vejo casa nesse lugar Nossa senhora Eu tomei um chute aqui Tá aqui Temos aqui em cima Oh Oh Que? Tá bom pera aí Eu não caí que bizarro isso Beleza Beleza Não sei que esteja aqui né Porque senão eu vou morrer aqui Morrer logo na primeira fase Não é tudo legal Já não tem nada aqui Tem um p-switch aqui Eu acho que é pra lá que eu tenho que levar né Agora eu saquei o que tá acontecendo aqui eu acho Ah morri Droga Eu acabei de acordar galera Acabei de acordar galera Acabei de acordar Apesar disso não ser um assunto muito interessante eu tenho que falar alguma coisa aqui né Eu acabei de acordar é basicamente isso Bom Eu faço um vlog misturado com um game play né Um vlog play e... Não mentira isso não faz muito sentido Ok Até porque eu não mostro o gosto do nosso game play né Simplesmente porque... Eu tenho preguiça de fazer isso Ah mano eu perdi o negócio? Fala sério Não tô aqui Ahhhh Rapaz Cuidado Ah droga Dênis Eu não vou lá pegar só pra... pegar um... aquele negocinho de vida não Aliás Se fosse... Se eu não tivesse usando save state eu já teria perdido mais vida do que ter ganhado né Então não adianta nada Eu vou parar de deixar o save aqui Vou salvar mais aqui embaixo Tá meio ridículo isso já Ai caramba Ficou aqui no cantinho Que... Que ela não te pega mentira Pega assim É... É... Foi... Foi mais... Eu demorei demais pra falar né Quando eu falei já tinha me pegado faz tempo Ahn Ai caramba Sai fora Tem muito bicho aqui logo no começo Esse negócio tão tirando um corvo né Que bizarrice é essa Opa pera aí Arranjou uma coisa no... Ah isso não faz muito sentido né Um negócio lá em baixo aqui Como assim né Não sei pra que que era aquilo não Ah já morri Droga Tachou Que isso meu Essas mont... Montanha monstro é verdadeira hein Essa montanha tá monstrona Tachou Gravar aqui quando eu tô sóbrio Ahn Meu Deus do céu Só uma pergunta Será que vocês gostam quando eu trago o jogo assustador pro canal Ou será que vocês... Será que vocês preferem jogos mais bonitinhos no canal? Eu... 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 Eu prefiro jogo... Eu prefiro jogo mais... Mais suave né Mas... Quem sabe eu possa trazer um... Um jogo mais... Terrorizante aí né Apesar de eu ser muito... Medroso Tem vários jogos do terror aí que são engraçados de jogar né Então eu não sei se é de terror mesmo né Porque quando é um jogo de terror não dá medo Eu acho que talvez ele não seja de terror Só... Só e uma dica né Uma dica básica do dia É... Outra dica básica do dia é... Nunca... Nunca... Ponha... Leite... Antes de pôr o cereal Olha só Caralho das notícias aí Cereal... Treta... Wow... O que que tá acontecendo aqui? Eu tô dando umas voltas no... Tava fazendo umas voltas no malabarismo aqui Agora eu já não sei mais se eu tô indo pelo caminho certo também Eu tô meio... Tô meio aleatório aqui Ah... Essa parte aqui... Eu já sei que parte que é essa aqui Ela é aquela... A primeira... Primeiro... Lugar subterrâneo do Mario World Nossa... E eu saí do... Saí do meio do mato né Interessante O cano me tira no meio do mato Ou o Mario foi enterrado Não sei Isso é mais bizarro de se pensar Eu realmente não sei se... Oh... Caralho... Essa música aqui é do próprio Mario World né Bora lá então Eu... Não tenho a mínima ideia Do que que essa hack possa... Isso é... De terror mesmo Eu tô começando a achar que essa hack vai... Vai ficar assustador em algum momento né Só toca... Só toca a... Pior que essa hack só toca... Vai ficar tocando só a música do próprio Mario World né E ainda... Não é nenhuma música de fase Música de... Mapa Como é que eles podem fazer esse negócio Mas é... Se fosse pra colocar uma... Uma coisa de Halloween Eu acho que podia deixar uma... Uma música mais... Sombria né Tipo essa aqui É... Essa música é um pouco mais sombria Ela parece aquelas... Ai caramba Fiquei rouco de repente É... Essa música parece uma... Umas marchas do Halloween Ah... Satanás Que que esse cara aqui Ele tá fazendo aqui Ele tá... Uma cara do Mario né Esse maluco aqui é o... O Mario Ele é aquele bicho do Mario World lá na... Na verdade... É... Ele é um bicho do próprio Mario World Esse cara é muito bizarro Não tem nada a ver esse maluco aqui Que bom do cara de bicho é esse? Ele vira uma... Só a cabecinha depois Ele perde as pernas Muito bizarro isso Oh... Oh... Esse cara tá com um... Esse cara tá... Tá com o GPS O cuidado né Ele sabe onde que eu tô Mas é que o GPS não segue as pessoas né Mas... Vindo... Essa palavra está vindo de mim Então acho que o GPS deve tá seguindo as pessoas né É... Mentira Pra vocês que não sabem aí Eu sou o... O satanás Eu sou um cara muito... Inútil... Nas... Nas... Nas coisas né Não consigo jogar essa desgraça certo Olha só isso que eu tô fazendo Eu faço... Eu meto o mesmo erro... Três... Vinte mil vezes Toma aqui rapaz Olha só que engraçado Parece que eu tô entrando... Vários... 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 Vários buracos da montanha Toma aqui... Sai daqui rapaz Eita... Eita poxa Eita poxa Eita poxa Eita poxa Eita poxa Eita poxa é um termo que eu... Que eu usava no... Lá em 2013 né Que eu usava no... Já falei isso antes Mas falei de novo agora Beleza Eu só vou jogar duas fases Como é só um vídeo de demonstração Aqui né Só pra ter jogo variado Então é isso aí galera Então Gostei dessa hack aqui bacana E é isso aí Falou E fui Apesar de não ter acessadora né Então é isso aí